Esse aqui não é igual ao Final Simulator porque os outros animatórios também se mexem, só não é só eu. Cara, que massa! Eles vão tentar também, lá lá lá, que massa. Pular, aí ele tá aqui, ele vai vir, ele vai vir, é droga, ele vir! Bora, 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 ele tá distraído. Tô chegando! Você morreu. Interessante. E aí, galera, beleza? Aqui é o Pedor e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, trazendo para vocês um fangame de FNAF. Não, não é FNAF Simulator. Mas é um fangame de FNAF que você pode controlar os animatronics. Nesse caso, é o do FNAF 1. Eu vi que também na game de Out, onde eu baixei, tem do FNAF 2, do FNAF 3, acho que até do 4 também. Mas decidi trazer do 1 porque eu nunca joguei esse playable animatronics, eu só joguei mesmo o FNAF Simulator, que é o que todo mundo conhece. Mas decidi dar uma chance pra esse aqui também. Parece legal, nessa tela aqui, ela tenta pegar um pouquinho da essência do final filme mesmo. E tem poucas opções aqui. Escolha personagem e andar livre de mente. Vamos andar livre pra ver o que acontece? Tá. Nossa, eu sou o guarda! Eita, nós, ó! Eu sou o guarda, mano. Calma aí, que esse mouse tá muito sensível. Olha que massa! Ou eu não sou o guarda, eu não sei, mas eu tô aqui na sala do guarda. Tá, eu tenho uma corrida, véi, que da hora. Posso correr. Vamos ver o que tem pra cá. Meu Deus, véi! Isso aqui, véi! Caraca, tá escurinho, hein? Olha, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, véi. Eita, ó! Caramba, eu consigo entrar dentro deles, olha! Ó, Xica, me solta daqui, Xica! Eu, hein? Ó, o bonão, ó! Gordo! Tá, é realmente um free roll, não, porque, né? Eu passo dentro dos bichos. Cadê o Fox, hein? E aí, o Fox? Ah, eu não posso entrar. Porque tá piscando essa luz pra caraca, meu Deus! Ó, essa luz! Caraca, que epilepsia, meu Deus! O Fox tá cantando. Ele se mexeu, ele se mexeu, ele se mexeu. Então, isso aqui é um jogo real. Oh, my God! Eu tô jogando um jogo real, 2 da manhã. Agora que eu percebi. Eu tô só, tipo, andando joando isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos pro jogo de verdade, né? Bora. Vocês não vieram aqui pra ver eu morrendo pra animatronics. E sim, eu sendo animatronics. Então, vamos conversar com o Fredon. Que clássico, né? Vamos ver como esse jogo funciona. Nossa, e eu posso ver assim por trás, que da hora. E eu ver se eles estão se mexendo. Nossa, olha isso aí. Não vem, que massa. Esse aqui não é igual ao Final Simulator, porque os outros animatronics também se mexem, só. Não é só eu. Caraca, que massa. Que da hora, velho. Os outros também saem. Eles vão tentar também, lá, lá, lá. Que massa. Partiu, bora. Não é só... Corredor de epilepsia, mano. Nossa, mano. Essas luzes, cara. Tá. Acabar com o guarda é meu objetivo. Olá, guarda. Beleza? Tudo bem com você, mano? Bobeu, dançou. É, foi isso. Basicamente, foi isso. Matamos o guarda, não teve nem de upscar, só matamos ele e... E acabou. Simples assim. Bom, vamos pro próximo então. Um bom não. Se for rápido assim, a gente vai conseguir fazer todos num vídeo só. Aí sim. Pelo que eu vi, acho que tem até o Endo, né? Que doido. Olha o Fredão, não sai, não. Nossa, olha a cara do Boni. Olha, olha. Só o bolinha branca, olha. Bicho é brabo, filho. Bicho é brabo. Bonão, bonão é brabo. E não tem como correr aqui, ó. Com o guarda. Ele não corre. Só anda, normal. Olha lá, o bonão. Olha o bonão. Olha o bonão. E aí, guarda, beleza? Dessa vez ele não está na câmera. Nossa. Fechou na minha cara. Fechou na minha cara, mano. Sacanagem. Ah, não. Vou voltar. Ah, eu vou voltar. Vai fechar a minha cara não, tio. Vai não. Calma aí, brother. Não sei se eu ficar... Gritando aí, não. Ô, os caras ainda estão com a porta fechada. Ô, mano. Abre a porta aí, bro. Que? Eu fiz nada. Eu fiz nada, eu fui expulso o quê? Como assim, velho? Eu fiz nada. Tem alguém lá na sala dele lá, pelos barulhos. Eu fiz nada, mano. O quê? Vou voltar de novo. Ô, o cara só deixa o bagulho fechado, cara. Olha lá. O de lá que está aberto aqui fica fechado, filha da mãe, mano. Vou ficar aqui atrás. Ah, uma boninha. Eu vi que tem como jogar em primeira pessoa também. Só que eu preferi jogar em terceira porque a gente pode ver. O bonão e os outros animatronics, óbvio. Mano, ele não abre a porta daqui, velho. Ele não abre. Ah, ele abriu daqui agora. Ih, já era. Abriu a coisa. Falou. Conseguiu. Muito legal. Já colocou a música da Ultimate Postonage. Próximo. Próximo. Chica. Bora. Chica. Chega. Cara, eu tô curtindo esse jogo aqui mais do que eu esperava. Sério. Porque, tipo, pra mim, Final Simulator era o único jogo de jogar com animatronic bom, assim. Mas isso aqui tá muito divertido, cara. Eu achei até melhor... Nossa, olha a cara dela. Caraca, velho. Eita, nossa. Caraca, eu achei isso aqui muito mais divertido porque... Né, os outros animatronics também andam ali e tem esses efeitos também que deixam bizarro, ó. E quando separa, ela abre, assim, né. Igual ela faz no jogo original. Muito da hora, cara. Muito da hora. Foi muito bem pensado isso aqui. Olá, guarda. Morreu. Eu ouvi o grito do Golden Freddy. Ele estava na noite 5. Na verdade, eu não lembro se era na noite 5 ou na noite 4 que o carinha do telefone era assassinado. Não lembrou. Ok, não tem o Golden Freddy. Tem o Foxy e tem o Endo Esqueleto. Deixa o Endo por último. Vamos com o Foxyzão, mano. Eu não sei se com o Foxy é diferente ou se eu posso simplesmente sair andando também. Vamos ver. Eu posso simplesmente sair andando. Meu Deus, ele é rápido. É rápido pra caramba. Olha a velocidade do bicho, ó. 50 por hora. Fum. Facílimo. Nossa, não tem coisa mais fácil que isso. Não tem. É sério, isso aqui tá progredindo bem rápido. Muito rápido. Mas vamos com o Endo. Vamos lá. Vamos ver que ele é capaz. Meu Deus, eu sou realmente aquele Endo que fica nessa área aqui de segurança. Na Porta Sem Service. Caramba. Agora jogando com o Endo. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas vamos lá. O Endo vai pegar o guarda. Um Endo. Porque até hoje eu não sei direito, né? Qual coisa. Nossa, e agora que eu vi que tá ali System Name e o objetivo erro. Mas o que eu tava dizendo é que até hoje eu não tenho certeza absoluta de quem o Endo é pra representar. Quem ele representa ou seria só um Endo aleatório. Pode ser o Endo do Golden Freddy. Quem sabe? O Golden Freddy parece um traje sem nada dentro. Parece não. É. Enfim, o vídeo ficou curtíssimo. Então eu vou mais umas duas partidas com o Fox e com o Freddy. Para não ficar tão curto. Olha, mano. Eu acho isso muito da hora, velho. Eles vão saírem. Olha só, cara. Muito massa. Bora, Bonão. Bora, Bonão. Nossa, dá pra empurrar ele. Vai, vai mais rápido. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Eu quero ver, cara. Se o Endo tá aqui mesmo. Deixa eu ver. Ele tá ali. Ele fica ali só pensando na vida lá. Entendemos o Endo. Todos entendemos, né, Fredão? Todos entendemos o Endo. Enfim, vamos lá. Os outros já foram, né? Eu acho que sim. Não tô vendo ninguém. Olha o Bonão e Chica. Nem esperou por mim, mano. Ô, mano. Espera eu aí, velho. Quem me esperou? Tô chegando. Pula... Ah, ele tá aqui. Ele vai ver, ele vai ver. É droga. Ele vem. Filha da mãe de guarda. Não, tá o Fox cantando já. O bicho é cantor. Bora, bora, bora. Ele tá estreito. Tô chegando. Você morreu. Tô chegando. Beleza. Vamos só mais um com o Fox pra encerrar esse vídeo. Cara, gostei bastante do jogo. Bora. Chegamos. Mano, o Fox é muito fácil porque ele só vai correndo, velho. Olha isso. O bicho, chega já. Chega, ó. Rambrando. É speedrun, velho. Porque em 10 segundos eu venço isso aqui. Um Fox é 10 segundos e você vence. Mas, hein, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão curtir também e assistir. E como eu curti tanto ver como jogar. É muito divertido, cara. Como eu disse, esse jogo me surpreendeu bastante. Foi muito divertido. Pensava que seria tanto. Mas o único ponto que eu não gostei tanto é que não tem o Golden Fredão. Cadê o Golden Fredão? Eu queria jogar o Golden Fredão. Mas, assim, até no final do Simulator, se não me engano, não tem o Golden Fredão também. Então, tá de boas. Mas eu queria jogar com o Golden Fredão, pô. Mas, enfim, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Importantíssimo. Diga nos comentários se vocês querem que eu traga os próximos jogos desse aqui. Porque, né, esse aqui é o Playable Animatronics do FNAF 1. Tem o do 2, do 3 e eu acho que o do 4 também. Então, digam aí nos comentários se vocês querem que eu traga os outros. Para a gente se divertir. Porque, com certeza, eles devem ser interessantes, assim como foi esse. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui!